Do Grupo Raça da Abolição Fiz três vezes, mandando a miséria pra casa Mandou repetir, mandou repetir a rodada de serba Três vezes, dizendo que bancava tudo e também era por um Chegou no canseado, perdeu pro perder Chegou na esquina, deu nota de quina, avalei O corpo inteiro ficou perfumado Com perfume que a preta do Beto ganhou Até quem não é de tiragem O perfume da preta Até quem não é de tiragem De madrugada pintou sujeira Novo cercado, tanta corqueria e tanto Bebeto A polícia levou Até hoje o povo não quer saber Qual foi a loteria que o Bebeto acertou Até quem não é de tiragem Até quem não é de tiragem É o perfume da preta Até quem não é de tiragem Até quem não é de tiragem Enquanto a tinta Enquanto a tinta da falha O meu bom nome não manche De cor da sua de tiragem De cor da sua de tiragem Pra fazer dela não manche Mas eu não visto a montalha Enquanto não manche Eu não visto a montalha Enquanto não manche Teu castelo é Que ceia Que derrete na foguete Teu castelo é Teu castelo é Que ceia Que derrete na foguete Estou avisando Quem brinca com fogo se queima Vou me preparando Querendo jogar tiratema Ninguém sabe quem renda Se o jogo é justo e leal E o bem não duvida De vencer o mal Vou provar que teu castelo é Que ceia Que derrete na foguete Teu castelo é Teu castelo é Dica, gente Que ceia Que derrete na foguete Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu não desfilei na fortela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Sabendo que ainda era mais bela E tinha malandro ligado na dela Que nunca deu bola Que nunca deu pra ela Contrariei Revelando segredos que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é tão zela Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Vamos, grupo raça Não desfilei na fortela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei E acho que dei um bico na canela Desprezando o que todo mundo zela Como um truco, joia, escultura Outra é lá Contrariei Só pra contrariar Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na fortela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na fortela